Música Mestre do COD aqui galera e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal E hoje gurizada pra mais um vídeo de Black Ops 3 aqui pra vocês galera Dessa vez estamos aqui num pós comentário gurizada Estou trazendo uma gameplay aqui que foi muito boa Só que foi o dia que eu fiquei mais puto na história até agora jogando Black Ops 3 Sim gurizada, como vocês estão vendo no título Esta foi a partida que seria o meu primeiro nuclear gurizada Por que seria? Vocês vão ver velho, vocês vão ver Eu acabei pegando brutal e acabei morrendo escrotamente pra um cara de shotgun É muita pena velho que eu não consegui pegar a gameplay ao vivo Pra vocês verem o quão mentiroso foi O jeito que eu morri pro cara velho Mas o cara tipo nem acertou o tiro em mim direito e me matou Fiquei muito puto gurizada Eu cheguei a pegar 30 barra 0 galera Mas como eu sempre falo pra vocês eu não jogo pra pegar nuclear gurizada Eu jogo sempre com streak letal e a moral é pra matar bastante Vocês podem ver ali que eu estou usando o Avilson Estou usando também o Lightning Strike E o Espectro gurizada Eu acabo até soltando o primeiro Espectro Vocês acabaram de ver ele que eu acabei de pegar o Lightning Strike E eu vou acabar soltando o Espectro Se eu não tivesse soltado o Espectro Certeza eu acho que eu deveria ter pego o nuclear Já que eu acabei ficando 30 barra 0 Porém o Espectro matou Eu acabei morrendo galera com 26 kills gurizada E vocês viram aí agora eu peguei o Espectro Acabei soltando ele Isso é só prova que eu realmente não jogo pra pegar nuclear velho Mas eu fiquei muito puto nessa gameplay cara Porque depois que eu vi que dava pra pegar nuclear Logo em seguida eu vou pegar outro Espectro Mas eu vou acabar não soltando Eu vou segurar ele né Porque daí eu falei Pô dá pra pegar nuclear né velho Então não soltei o Espectro E acabei perdendo aí o que seria o meu primeiro nuclear No Black Ops 3 E outra coisa que dá pra ressaltar nessa gameplay galera É que é com uma arma que eu jamais pensei que ia pegar nuclear velho Tipo não que eu não pensava que dava pra pegar nuclear Mas tipo uma arma que eu achava que não seria a arma na qual eu chegaria perto nuclear Que é essa aí que vocês estão vendo que eu tô jogando A Vesper gurizada Ela é uma excelente arma pra perto Na minha opinião ela é uma das melhores Ela também tem um fire rate alto E o hipfire dela é muito bom Vocês podem ver que várias das vezes eu acabo matando no hipfire Porque ela é muito boa Eles acabaram nerfando ela aí Não sei como é que ela tá Não testei depois disso Mas essa gameplay foi jogando com ela Acabei de pegar o Espectro novamente Vocês vão ver que eu não vou soltá-lo Ainda tô com o meu Espectro também Se eu tivesse de Hearthman de repente eu teria pego velho Eu só fiquei puto galera Porque cara foi... Vocês tinham que ver velho Não vai aparecer a... A Kill Can quando eu morro Quando eu morro Quando eu morro e perco o nuclear Pelo fato de eu ter pego no Teatr cara Vocês teriam que ter visto velho Foi muito mentiroso velho Eu tava com 26 kills cara Se aquele cara não tivesse me matado Certeza absoluta que eu teria pego o nuclear Pra falar a verdade nessa gameplay galera Eu nem tava tentando jogar pra pegar a Kill também né Vocês sabem que eu tô naquela nossa série do... Em busca da Dark Matter Vocês até viram ali agora há pouco Que eu acabei de liberar uma camuflagem A moral dessa gameplay Eu tava tentando pegar os Head Shoulders Tava pegando os Head Shots aí Pra voltar com a nossa série Acabei aí soltar o Especialista pra pegar o Wavezinho Pra dar uma fortalecida E outra coisa velho Os teammates roubaram o Kill também velho Vocês vão ver que daqui a pouco O DXCR vai matar... Vai matar 2 kills Que eu ia pegar os caras de costa mano Essa gameplay foi nada favorável Pra o nuclear gozada Bom galera A gameplay em si já tá chegando no final Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram já sabe Deixa aquele like O favorito pra ajudar na divulgação Do vídeo e do canal E me deixe um comentário O que vocês acharam desse vídeo Dessa hora ali O DXCR vai matar os 2 Mano, ia pegar os 2 de costa velho Porra, foi muito azar gozada A gameplay na verdade Não vai até o final tá galera Eu vou cortar ela aí depois Na hora que eu morrer Acabei de pegar o Brutal E tão ansioso pro nuclear Se liga Peguei um kill de longe com a Vesper Que é muito complicado Eu vou cortar a gameplay galera Porque eu vou acabar morrendo bastante depois aí Peguei 30 e poucos barra 0 Depois acabei morrendo bastante Então era isso galera Eu vou me despedindo por aqui Falou Até mais E... Fui Opa Boa Não Vou botar aqui galera Vamos lá É a última vez